Parabéns, prefeito Auríquio, por compreender a cidade de São Caetano do Sul para o presente e para o futuro. Diversas obras em andamento, diversos programas em execução. A Câmara faz poucas horas que aprovou em primeira e segunda votação o projeto Tarifa Zero. O senhor já tem condições de assinar o contrato com a empresa ao seu tempo. É uma das medidas que vai ajudar junto com as obras feitas aqui no centro, o comércio, o serviço de São Caetano do Sul. Parabéns, prefeito Auríquio. Em nome do vereador Marcel Munhoz e do vereador Gilberto Costa, eu trago um abraço de toda a Câmara ao comércio, ao centro de São Caetano do Sul. Um abraço ao Augusto, presidente da confraria da Praça. Confraria que tem o Américo, que tem o César, que tem o Marcel, o Serafim, tantos vereadores e políticos que fazem a presença aqui na Praça. Um agradecimento ao Tiago Auríquio, deputado, que com seu mandato na Assembleia tanto contribui para São Caetano do Sul. E principalmente uma palavra de gratidão aos comerciantes aqui do centro, Gilberto, que tiveram a paciência, tiveram a compreensão.